Olá, o meu nome é José Manuel González Meijome e atualmente sou o presidente da Escola de Ciências. Quero dar as boas-vindas a todos os estudantes que pela primeira vez se juntam a nós, tendo entrado em cursos da Escola de Ciências, seja na área da Física, Matemática, Biologia, Química ou Geologia ou em áreas interdisciplinares. Aqui encontrarão a mais sólida formação científica e desejo que consigam ter um percurso formativo de grande sucesso que vos dê mais oportunidades para o futuro, que abra horizontes para aqueles que querem ir por um percurso profissional, por um percurso científico. É muito importante, particularmente, que se envolvam também ativamente nas tarefas de gestão da Universidade, seja ao nível das comissões de curso, seja ao nível dos órgãos de gestão da escola e da Universidade. O vosso contributo é muito importante, mas num ano em que vamos retomar finalmente uma normalidade tão desejada. É muito importante a vossa presença aqui nos campi para que possamos dar-vos a melhor formação possível, particularmente em áreas tão exigentes como são as componentes laboratoriais que são transversais à nossa escola. Espero que esta seja a vossa casa durante os próximos anos com sucesso, com gosto, com um contributo muito positivo e que nos ajudem a construir um melhor futuro com ciência.